E lá vai ser o que eu tava todo. E não tirando. E não tirando. Sem precipitação. Rodando a bola pra tentar empatar. Vai, Alexandre. Eu corri, caramba. Tem uma parede. Tem uma parede invisível, caramba. Não tá andando. Laço. E dorme. Dorme lá dentro. Tem essa puxadinha de lado pra bater colocado, pô. Que chute foi esse? Mano, eu tô andando. Meu carinha, tô com uma parede invisível. Tem alguma coisa puxando pra ele. Não, vai não. Não vai, não vai. Caralho, pensei rápido agora, hein. Ah, não sei não, hein. Não, não, não. Que bola enfiada. Defendeu, mostrando o serviço do goleiro. Esquenteio. Chance pra passar a frente no placar. Tá aqui? Nossa. Que isso? Que pra nada. Ai, blu, 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 blu. Ai, Gui. Não, não, não. Mas se fosse qualquer outro goleiro, eu teria que pegar desse cabeceiro, cara. Sei lá. Guizaldo no placar e a bola volta. Rolando.